Guiné-Konaki, presidente Alfa Kondé, foi reeleito por maioria segundo resultados preliminares para um terceiro mandato após a eleição disputada duramente e que gerou mortal violência. Líbia, a duas facções rivais, assinam-se a ar-fogo permanente após cinco dias de conversações mediadas pela ONU, descritas como viragem histórica no caminho da paz e estabilidade. Nigéria, presidente Mohamed Bouar e adverte manifestantes a nominar a Segurança Nacional, mas evita referir violência contra os manifestantes por parte da polícia após dias de protestos que resultaram em vários mortos. A Nigéria foram disparados tiros, lojas saqueadas e uma prisão incendiada em Nova Onda de Violência, na maior cidade do país, Lagos, após o tiroteio contra manifestantes que atriu indignação internacional. Moçambique, o primeiro-ministro Agostinho de Rosário afirma que os deslocados em Cabo Delgado são uma consequência dos ataques terroristas. Legenda Adriana Zanotto